A ecoterapia, também chamada de equiterapia ou hipoterapia, é um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. Em Rolim de Moura, a ecoterapia vem sendo desenvolvida tem aproximadamente nove anos. Surgiu a partir de uma necessidade pessoal e com o tempo ela foi crescendo e tomando proporções. Hoje a gente tem um espaço bom com um número considerável de crianças, de praticantes, que é o termo que a gente utiliza para a ecoterapia. Nós não temos só crianças não, nós temos de várias idades, várias patologias, vários quadros diferentes. A ecoterapia serve para complementar o tratamento de indivíduos com deficiências ou necessidades especiais a síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame e autismo, entre outras. Hoje nós temos uma média de 50 atendimentos em Rolim de Moura. O isolamento social é uma das principais ferramentas utilizadas para evitar a contaminação com a Covid-19. Mas para os pais e mães que têm crianças e adolescentes com autismo, isso tem sido um grande desafio. A pandemia, que é uma preocupação geral de todos, ela deu uma caída boa em todo esse tratamento, que é um tratamento contínuo, você não pode ter paradas. Tem uma parada, todo e qualquer tratamento, você tem um regresso. E deu sim, deu uma caída boa por conta de preocupação dos pais e da gente também, que no início também a gente deu uma parada. A ecoterapia faz com que a pessoa se torne mais sociável, facilitando o processo de integração nos grupos, o que é muito importante. É fora daquele ambiente fechado de uma sala, é em contato com a natureza, você está ouvindo o passarinho cantar, você está vendo um bicho que está passando ali, uma galinha, uma anta que a gente tem, antas que vêm por aqui também, uma iguana. É um cavalo, um animal de grande porte que já causa admiração. Temos as crianças que se utilizam de cadeiras de rodas, por exemplo. Quando que tem a possibilidade de andar a cavalo? Poucas pessoas têm. Olha como fica a autoestima desse adolescente, dessa criança. Então, é uma terapia que eles gostam muito. É uma terapia de grande importância no desenvolvimento psicomotor da criança, do adolescente. E é importantíssimo que tenha uma continuidade. Porém, com o coronavírus, tudo mudou. O trabalho do fisioterapeuta também mudou. Requer mais cuidados com as crianças e adolescentes. Aqui a gente toma todos os cuidados possíveis. A gente ensila o animal, cada criança traz a sua toalha para a gente estar forrando esse ensilhamento. Tirou aquela criança, o terapeuta vai higienizar a mão dessa criança com álcool gel, com papel toalha, certinho. E o dele também, todos os terapeutas, os guias, usam a máscara corretamente. Terminou o atendimento daquela criança, a gente limpa, higieniza certinho, corretamente, o material que foi usado. O arreio, a gente passa o álcool certinho. E a próxima criança também traz a sua toalha. E ainda assim, a gente higieniza o ensilhamento. O material que é usado com uma criança, já não é usado com a outra no mesmo dia. No final do expediente, a gente lava com água sanitária, com detergente, deixa de molho. Tanto que você viu lá na sala, o material está todo lá em cima, limpo, para que no próximo atendimento, aquele material esteja já apto, pronto para ser usado. Mesmo com todas as dificuldades, Rosângela diz que vale a pena todo o trabalho. Nossa, e como vale! Quando você vê o desenvolvimento, os avanços que eles vão tendo, isso é muito gratificante. Quando você vê o prazer, aquela criança sorrindo, fazendo todas as atividades que a gente trabalha, com atividades em cima do cavalo, com o cavalo em movimento. Aí quando você vê aquela criança tendo progresso, gente, isso é maravilhoso, é muito gratificante.